São Paulo vai deixar de usar sacolinha plástica a partir do dia 25 de janeiro. É uma mudança que vai mexer com o hábito de consumo de todo mundo. Para começar, o consumidor vai ter que ir no supermercado, levando a sua própria sacola, pagar lá 19 centavos para uma sacolinha biodegradável que passar a ser vendida. O benefício disso? Pagando, o consumidor vai usar bem menos sacolinha. Tem muita gente contrária, tem uma grita danada da indústria de plástico que fala que esse não é o caminho, que na verdade a sacolinha não é tão poluente assim, mas a verdade é que o plástico para ser decomposto no ambiente demora 100 anos. Uma das críticas é que o Brasil não tem uma indústria de compostagem que é formada por usinas. De qualquer forma, se a sacolinha biodegradável acabar indo para um bichão ou ser aterrada, ela consegue em dois anos se decompor e permitindo que o material que fica dentro dela também se decomponha. O mais importante de tudo é a mudança de comportamento do consumidor. São três folhas de jornal, alinhe as três folhas, dobrar os dois lados só. Vinca e essa parte que sobrou, a gente dobra e põe aqui para o lado de dentro. Aí eu vou dobrar para levar esta ponta quando ele ficar paralelo ao vinco do jornal. Aí eu viro e aí aqui eu já tenho aonde eu vou levar esta ponta. Para a boca do saquinho, dobra essa parte e encaixa aqui no meio, olha. Vira, dobra, vinca e encaixa aqui no meio. O saquinho está pronto. Então eu acho que no início as pessoas vão ter um pouquinho de dificuldade, vão falar, imagina, vou ficar fazendo saquinho de papel agora. Mas depois que você começa a usar, você percebe como isso é limpo. E como é gostoso, né? Você está fazendo um negócio que não envolve plástico.